Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje a gente vai fazer um tutorial que ainda não tinha no nosso canal Hoje a gente vai mostrar como plantar pepino em vasos, gente Pra você aí que não tá tendo resultados certos Hoje a gente vai dar algumas dicas imprescindíveis E vamos fazer esse tutorial que tava faltando Principalmente aí pra quem pediu pra gente Quem puder, já deixa aquele like, se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos olhar então? Bom gente, então aqui ó A gente tem três modalidades de pepinos aqui Três cultivares, a gente tem o caipira, o aldai E o pepino em conserva, aquele pepininho pequeno, tá? As sementes aí de pepino, gente A primeira coisa que eu digo pra vocês é o seguinte Não é muito legal e usual plantar em sementeiras, tá? Se você for escolher esse cultivo em sementeiras Coloque numa sementeira grande Tipo numa embalagem de refrigerante Assim ó, num patch de refrigerante Fura embaixo essa embalagem Na metade dela E faz uma muda com esse aspecto Quando for tirar isso aqui e desenformar, gente Corta a embalagem Porque quanto menos você abalar o torrão do pepino Pra desenformar, melhor, tá? Mas a dica hoje não é produzir mudas na sementeira O melhor pro pepino mesmo, gente É produzir as mudas já num vaso Que vai ficar ideal num local específico Onde você vai querer o cultivo exatamente Porque se você transplantar Você corre o risco muito grande De que sua muda não vá pra frente Assim que você transplantou Por mais cuidadoso que você possa ser Ela vai ficar fraca Ela não vai ter o mesmo desenvolvimento De que se você tivesse semeado aí Tá bom? No local definitivo E como que a gente faz isso, gente? Primeira coisa O vaso pra plantar pepino Um vaso de 30 centímetros de altura De preferência por 30 centímetros de largura também, tá? Pode ser quadrado, pode ser redondo Isso aí dá mais ou menos uns 30 litros Esse é o vaso ideal pra se plantar pepino Se você plantar num vaso menor Você não vai ter um bom resultado, tá? E aí como que a gente produz? Faz a camada de drenagem no vaso O pepino não gosta de raízes encharcadas, tá gente? Então se você tá pensando aí Em deixar suas raízes encharcadas Não deixe Você vai regar Só que a água tem que escoar Você tem sempre que manter O pepino com as raízes molhadas Mas nunca encharcado Então se você quiser um sistema de gotejamento Pra isso aqui É perfeito Uma garrafa pet gotejando Seria interessante Ou você rega De manhã um pouquinho De noite um pouquinho Sempre mantendo ele irrigado Mas nunca encharcado A dica é sempre essa, né? Põe o dedão Vê se tá Se tá muito molhado o seu dedão Se sai sujo Ou se sai seco Se sair Você pôs o dedão E saiu sujo Beleza Tá irrigado normalmente Se você pôs o dedão E sai limpinho É porque tá faltando água E pra ver se tem muita água Você pega na mão Se formar Uma pasta assim E cair água Esvair água pelos seus dedos É porque tem muita água Aí você dá uma suspendida Sempre mantém úmido Nunca encharcado Beleza E aí O que a gente vai adubar O pepino, gente? O pepino Ele gosta de Matéria orgânica Tá? Então o ideal É o nosso amigo Húmus de minhoca mesmo 50% da composição Do vaso Ou 40% Não precisa ser 50% 40% de húmus de minhoca A nossa composição Padrão de sempre 50% de terra Vegetal solta E 10% de areia Se quiser colocar um pouco aqui De NPK 50 gramas De NPK 4,14,8 Num vaso Desse tamanho Se você só gostar de orgânico Você pode tunar Com um pouquinho De farinha De osso Tá, gente? Um pouquinho 50 gramas De farinha De osso Você escolhe aí O que você preferir E aí como que a gente semeia? Semeadura, gente Num vaso de 3 De 30 centímetros Esse Você vai colocar 4 sementes Uma delas Ou duas Pode não germinar Você vai afundar 2 centímetros 2 centímetros só, tá? Afundou Fechou e pronto Aqui, gente Nós só queremos Uma planta Uma ou no máximo Duas plantas, tá? Se germinar mais que duas Você desbasta Logo no começo Pra ela não ficar tirando O adubo Do seu Da sua planta Beleza? Então O que que acontece? O pepino Ele gosta De uma temperatura De cerca de 18 A 30 graus Tá, gente? Essa aqui Aqui Ele não gosta De muito vento Nossa Tá ventando demais Aqui nós estamos No outono, né, gente? Tem os ventos de outono Essa aqui Essa planta Germinou faz 7 dias Tá? Germinou faz 7 dias E tá aqui no vaso O pepino Ele gosta De ser doutorado Então você pode fazer Um Com 4 cabinhos De vassoura Você pode fazer assim Tá? Um tutoramento Com os arames em volta Ou você pode fazer Um V invertido Ou você pode Comencar só uma Essa planta Ela pode subir Cerca de 3 metros 3 metros de altura Tá, gente? 3 metros de altura De 1 a 3 metros De altura Aqui, ó O ideal é isso Não colocar no vento Porque essa planta aqui Já tem 15 dias A gente A cada semana Semeou uma Para vocês Para poder fazer Esse tutorial E essa aqui Já tem 15 dias Ela já está maior E já está subindo No entutoramento Agora aqui, gente Essa aqui Tem 60 dias 50 dias Mais ou menos Já está Nascendo Os pepininhos Tá no vaso também Só que ela Quebrou muitas folhas Por causa do vento Então tomem cuidado Põe num lugar Que não vente tanto Ela começa a bater no vento E quebrar as folhas Notem Que aqui Essa flor aqui Isso aqui já está polinizado Para dar mais um pepininho Tá vendo? Essa é a flor fêmea A flor macho Não tem O Não tem o O fruto, né? Então O ideal é que tenha Insetos polinizadores aí Para polinizar O pepino, gente Essa aqui A variedade é a Odai Tá? Tem o caipira Tem o japonês Tem várias O Odai é o mais fácil De se cultivar, tá, gente? O caipira também é fácil O em conserva também Tranquilo Não é difícil o pepino O pepino É bem tranquilinho mesmo, gente Você vai colher E ela dá muitas flores Então não se preocupem Com polinização Porque, gente Ah, Junior Vai dar só flor fêmea Vai dar só flor macho Não Ele dá muitas flores E vai polinizar Tranquilo Tem alguns insetos aí Polinizadores, tá? Essa árvore tá crescendo Ela não tá muito forte ainda Mas vai ficar mais forte A gente já colocou O intutoramento aqui E é isso aí Não ponham A dica maior é Não ponham Onde pegue muito vento Igual o meu lugar aqui Que pega muito vento Porque vai quebrando as folhas E ela vai ficando Não tão forte Quanto as outras Dica Se você Tá numa temperatura Mais fria Você pode plantar também Só que Em coberturas Você pode plantar Com estufas, tá? Não se acanhem Plantem também Dá pra plantar aí Só que aí A gente vai passar pra estufa Não coloque diretamente Em locais Abaixo daquela temperatura Que eu falei De 18 graus Que vai dar problema O pH pro pepino Gente Entre 5,5 A 6,5 Tá? Então não deixa muito Ácido não Põe qualquer coisa Arruma com o calcário Arruma um pouquinho Com o calcário Mede o pH da terra Pra ficar legalzinho Tá bom? Então é isso aí Como plantar pepino Vamos colher uns pepininhos Bonitinhos assim Essa planta Depois eu mostro No Instagram pra vocês Quando ela tiver Bastante frutos mesmo Ela não tá ainda Na Tem no Formato ideal dela Também nós não temos Aqui no sudeste Nós não estamos Na temperatura Ideal Mas ainda Mas ainda dá pra plantar Porque a gente ainda tá Com uns 20 e poucos graus 18, 19 Então ainda dá pra plantar No nordeste Tá ótimo pra plantar pepino Agora gente Pode plantar quanto pepino Vocês quiserem Que vocês vão colher Muito pepino no nordeste E no sul Aí eu já aconselho mesmo Uma estufinha Tá bom? Uma estufinha Porque já tá mais frio Do que a temperatura Que o pepino precisa Quem gostou desse vídeo Mete aquele joinha pra gente Se puder Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Um abraço forte a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Com mais pepino